Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Há quanto tempo não nos vemos, né? Sou eu, Brunocracia, ao lado da Paulinha Raica para mais um Skydome Show com dois convidados, é claro, muito especiais do universo Skydome, da Kinship. Hoje a gente está aqui com o William Lopes, o nosso Head de Criação, responsável por tudo que vocês verem em termos de conteúdo dentro do jogo e com a Camila Naomi, a nossa concept artist aqui do Skydome. É chique, né, Camila? Diz aí, é chique. Pra caramba, hein? Fique, hein? Inglês? Mas, brincadeiras à parte, gente, estamos aqui para falar de skins, um assunto que a gente sabe que vocês gostam muito de entender mais, de saber mais, de como são feitos, de onde vêm, para onde vão, do que se alimentam, o que bebem, né? E agora que estamos aí no meio do evento de verão, achamos que seria uma ótima pedida falar desse assunto. Bom, vamos começar do começo, né, Will? Você quer passar um pouco, assim, como que funciona o processo de criação de uma skin? Você, um belo dia, acordou, chegou e falou, putz, e se a gente fizesse uma skin de pirata para o Ságaro? E aí o negócio anda, como que funciona? Fala um pouco pra gente aí. E, é claro, seja muito bem-vindo ao Skydome Show. Valeu, Bruno, valeu, pessoal. Oi, Raika, Kami, tudo bem? Você falou umas coisas que, sim, podem acontecer, no caso do piratão do nosso Ságaro. Pode ser que a gente simplesmente faça, e se a gente tiver uma skin que vai ser um pirata? Pode acontecer, aconteceu. Mas, no caso de hoje que a gente está vendo, a gente tem um evento. Esse verãozão, esse calorzão aqui da nossa terra, do nosso Brasil varonil. Nossa, que calor, hein? Desculpa o pé, assim. Meu Deus. Vamos fazer um evento do aquecimento global no Skydome, Will. Que é eterno, né? É da nova nunca, pô. Aí, ó. Então, a gente já tinha uma temática definida, uma vez que a gente está fazendo um evento de verão. A gente já tem o tema, né? Que a gente vai englobar. E, a partir daí, que a gente vai pensar como serão as skins. A gente tem tipos diferentes de skin dentro do jogo. A gente tem recolors, que simplesmente muda a cor do personagem default, né? Do padrão. A gente tem retextures, que eles não mudam nada em modelo do personagem. Muda apenas a textura que vai pintada nele. Então, uma coisa é mudar a cor, outra coisa é mudar a textura, que é onde você pode colocar um desenho a mais. E, nesse caso, no Skydome, a gente consegue eliminar modelos que existem. No caso, às vezes, o personagem tem uma ombreira, a gente consegue eliminar essa ombreira num retexture. E a gente tem uma outra forma de skin, que são os remodels. E, nesse sim, a gente cria tudo um conceito por trás dele, porque a gente vai modelar aquele personagem do zero. A gente tem um personagem, a gente vai lá e vai criar ele novamente. Então, se o personagem usa a armadura, a gente pode, de repente, fazer ele usando um traje de banho. A gente pode fazer ele num evento de verão. Como que aquele personagem vai curtir o verão? Então, a gente começa a pensar nessas formas. A gente já tem essa temática. Então, a temática é verão. Como que esse personagem vai curtir o verão? Foi isso que a gente usou pra se basear pra fazer as nossas skins nesse evento bonitão que tá vindo aí. De bola. E é legal a gente pensar... Assim, é comum. A gente sabe que eventos são algo que os jogos têm, né? Fazem e realizam ao longo dos anos. Mas eu acho muito legal ver essas interpretações que você falou mesmo, né? Como, naquele momento, a equipe recebeu esse input do vai ser um evento de verão, vai ser um evento de Halloween, vai ser um evento de Natal. E como que isso se traduziu pra skin propriamente dita, né? Todo o caminho que ele percorreu até chegar lá. E nós sabemos muito bem que... Até recebemos aqui o nosso saudoso Gui Ramalho que explicou aqui, fez o azê de o que é um concept artist porque me ajudou muito a entender melhor esta profissão. E agora nós temos ela, a herdeira do cargo de concept artist que é a Kami. E acaba que as ideias iniciais, né? Do tipo, que foi o que o Will tava falando, né, Kami? Do tipo, olha, precisamos fazer isso, isso, aquilo. Você vai acabar dando esse pontapé... Não vou falar pontapé inicial porque é um pleonasmo. Mas dando esse pontapé e traduzindo um pouco do que o pessoal tava falando naquelas ideias e orientando meio que, ó, a gente vai ter que seguir mais ou menos esse caminho aqui com essas skins, né? Bruno, deixa eu só acrescentar aqui um pouco da resposta do anterior que a gente, mesmo tendo a temática, a gente vai ainda afunilar um pouco mais o caminho pra poder o trabalho chegar na mão da Kami e ela não ter tanta coisa com se preocupar. Ela já tem bastante coisa pra se preocupar, que é criar o conceito. Mas a gente já vai afunilando um pouquinho mais. Por exemplo, o evento de verão. A gente poderia fazer... Ah, não, todas as nossas skins vão ser surfistas? Poderiam ser. Sim. Todas as nossas skins vão ser vendedoras de sorvete? Poderia ser. Todas as nossas skins vão ser baseadas em salva-vida? Então, a gente pensou, o que aquele personagem vai fazer no verão dele? Então, pode ser que um personagem faça uma coisa, a outra faça outra. E aí, Kami, uma vez que a gente definiu, como que é o seu trabalho? A partir de todo esse desenvolvimento que é feito pela equipe, de como esse personagem poderia ser inserido nesse evento, então, que nem o próprio Will falou, que poderia ser salva-vidas, pode ser uma pessoa só, tipo, de roupa de banho, surfista, entre outros. Nesse momento que eu começo a fazer as explorações sobre esse personagem, em como ele se adequaria mais a esse evento, e elementos que eu queria trazer, que nem, como foi feito para o evento verão, a maior... Ai, caramba, esqueci de falar agora. O maior foco nesse evento era trazer a diversão, porque o verão representa muito calor, diversão, água, praia, coisas assim. Prazer, né? É, exatamente. O que a gente mais quis transmitir nessa skin é exatamente isso, esse momento de ser descontraído, tudo relaxado, e... só aproveitar, se divertir. E foi assim que... foi o processo do concept. E aí foi só desenvolvendo e lapidando mais, até chegar no resultado. Por isso que nesse evento, então, a gente viu mais surfista, né? Tanto o Marcos como surfista, a Verna como a pose de vitória de surfista, mas também a gente vê o Krub usando boia, a Verna usando boia, porque, na verdade, então é mais... eles querem se divertir, aproveitar a praia, aproveitar a água e... e nada de trabalhar como o caminhão do sorvete que às vezes passa ali pertinho pra todo mundo tomar. Exatamente. Tanto que o Marcos dá até um martelo de brinquedo, que ele usa com o marmo. E o que você é nos jogos de verão do Skydome? Eu sou o Krub. Tem que ser nos de verão? Ah... Pra se manter no tema, né? Eu sou o Krub também. A gente pode dividir ele, você me dá um pedacinho dele. Eu fico com a boia de um braço, você fica com a do outro. Combinado. Eu achei que você poderia falar o Marcos, né? Porque tem um abdômen sarado. Longe, longe, longe. A Kami depois disse que vai comentar o abdômen sarado do Marcos aí. Eu ouvi dizer de onde que vem a influência pra esse conceito aí na skin do nosso grande Marcola. Mas é uma dúvida aqui que acho que é importante a gente esclarecer também relacionado à criação de skins novas. Como que é definido que personagem que vai ganhar uma skin nova no determinado evento, no determinado passe de batalha? Falando agora, é claro, do evento de verão, mas no geral, né? Então, o Marcos é um personagem novo, imagino que, pô, seja natural que ele ganhe uma skin nova no primeiro evento. Mas é assim que funciona, não é? Pô, vocês têm lá uma listinha de, pô, esse aqui faz tempo que não ganhei skin nova, hein? Tem que fazer uma skin dele aqui. Como que funciona, viu? Você faz a pergunta já trazendo muito da resposta. Que é tudo isso que a gente coloca na balança. Exatamente. A gente tem um personagem novo que precisa, assim, ele tá em destaque porque é novo. Então, é bacana ele ganhar uma skin. A gente avalia qual personagem que faz tempo que a gente não dá uma atenção pra ele, que tá merecendo. Qual personagem que tem mais apelo com o público, também a gente pesa. Qual personagem que vai ficar mais interessante nessa temática? Porque, às vezes, tem personagem que não cabe. Então, são várias coisas que a gente pesa nessa balança pra gente definir aí como que vai ser. E aí, Cami? Qual foi a sua skin favorita que você fez o concept desses jogos de verão? É que, no caso, eu só fiz uma nessa. Então, eu não vou mentir que é o do Marcos, porque eu amei esse martelão dele. Martelo. Muito bem, Cami. Muito bem. Martelão do Marcos. Tá bom. Galera, vamos ficando por aqui. Não, brincadeira. Não, mas quanto tempo que você leva pra fazer esse caminho do concept? É um trabalho que é de semanas, é de dias, é de meses? Conta um pouco como que funciona esse processo. Especialmente falando do Marcos e do seu martelão. Eu acho que o Marcos, ele durou em torno acho que uns 10 dias e todo o processo foi basicamente pensando como é que eles seriam no início, já que eles seriam surfista, eles seriam uma pessoa com uma vibe mais havaiana, como é que seria o negócio? Então, eu comecei a explorar aos poucos o que seria mais interessante, o tipo de roupa que ele usaria, o que combinaria mais com ele, o que não combinaria. E aí, depois que eu fiz todo esse processo do Marcos, eu pensei, tá, como é que vai ser a arma dele? O que ele vai usar? Por que ele vai usar aquilo? E depois de muitas explorações, a gente falou, cara, se é verão, é diversão, por que não um martelo de brinquedo? Um martelo de boia? Mas que essa boia tem água dentro, por que não? Então, algumas coisas são algumas discussões e brainstorms que você tem dentro da equipe mesmo e outras, depois é só continuar progredindo e desenvolvendo até chegar no resultado final. Mas graças a toda a equipe, a gente trouxe resultado tão legal e maravilhoso que tem hoje. Olha, a Cami falando, ela parecia um jogador de futebol, né? A equipe aí, com certeza. Graças a equipe, o professor Will aí me deu as instruções, graças a Deus. É. E como é que funciona até essa questão da equipe trabalhando junto? Porque não é só a Cami fazendo o concept, ela recebe o insight da equipe, assim como você também trabalha com toda a equipe junta pra chegar numa decisão. Porque, como você falou, são várias ideias que meêm na cabeça. Então, pra decidir, não, vamos fazer algo com mais boias e algo com mais surfistas. Mas tinha outras pessoas com outras ideias. Como funciona mais ou menos essa dinâmica pra chegar em um consenso onde não necessariamente todos estão felizes, mas é o que traduz o evento em si. A gente é uma equipe bem democrática. Nas nossas reuniões de brainstorm, a gente literalmente faz eleição. A gente abre uma planilhazinha do Excel com o nome de cada um, todas as ideias que a gente quer seguir, brainstorm, tipo, vai tacando ideia, vai tacando ideia. Todo mundo vai soltando ideia e a gente vai listando. Terminou? Então, gente, pulando, qual que você... Escolhe duas dessas ideias. Uma, duas. Beltrano. Uma, duas. A gente vê quais tem mais votos. Então, eliminamos essas outras, agora sobraram essas. Onde a gente vai? Qual que você escolhe? Essa, 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 essa. a gente vê. É claro que às vezes existe um bom senso. Por exemplo, uma vez, algumas, várias vezes, sugeriram, que tal a gente fazer um personagem feito de carne? Não quero citar nomes. Salve, salve, Azazco. Mas aí a gente usa o bom senso também, né? Mas... Mas a gente é bem democrático nas escolhas, sim. E a equipe... Embora às vezes tem gente que não concorde que seja a melhor opção, a gente não... Acaba não tendo... Não sobrando opções ruins. Existem as preferidas e as não preferidas. Mas ruins não... Acabam não sobrando, assim. Ao nosso ponto de vista. Então, a galera acaba concordando com as escolhas. Entendi. E assim, Will e Kami, depois que a Kami faz um concept, qual que é a etapa que... Qual que é o... Qual o processo de trabalho que segue até a skin ficar pronta em 3D bonitinha dentro do jogo pra que todo mundo possa usar? Depois do concept aprovado, a gente segue pra modelagem, que a gente divide em três etapas a modelagem. Desculpa. As três etapas que são o High Poly, que é o modelador vai pegar o concept, vai levar pro software que for usar. Normalmente, a gente usa bastante Easy Brush. E ele vai esculpir. Vai fazer uma escultura digital traduzindo exatamente tudo aquilo que tem no concept e traduzindo. Porque o concept é uma ilustração 2D, a gente precisa traduzir pro 3D. Então, às vezes, tem coisa que a gente precisa adaptar pra funcionar. Então, ele traduz pra essa escultura digital no 3D, enchendo com o máximo de detalhes que é possível colocar em escultura. A gente ainda não tá falando de cores e texturas. É a escultura. E aí, esse modelo que ele faz em 3D tá muito pesado pra se trabalhar no jogo. Então, ele precisa passar pela segunda etapa que é transformar aquele High Poly, que é uma alta quantidade de polígonos num Low Poly, que é uma baixa quantidade de polígonos. Então, ele vai simplificar toda essa escultura digital que tá com milhões de polígonos em poucos milhares de polígonos. E aí, todos aqueles mínimos detalhes que ele criou, a gente faz um... a gente chama de Bake, que é queimar todos esses detalhes numa textura que não de a gente colocar no Low Poly, que às vezes é uma face reta. A gente queima aquele detalhe com um mapa específico de normal, que é onde dá relevo ou specular, que é onde dá a interferência da luz, o reflexo da luz. E aí, a gente põe todos esses detalhes numa superfície lisa, com poucos polígonos, a gente consegue colar lá aquele detalhezinho. E aí, a gente passa pra terceira etapa que é texturizar o modelo, que aí sim onde a gente vai colocar cor, colocar como que é aquele tecido, a trama do tecido, se é couro, se não é o metal, se esse metal ele tá arranhado de batalha, se não tá pele. Onde a gente vai colocando os detalhezinhos na textura, em cores e realmente, literalmente textura, se é áspero, se não é. Essas coisinhas aí. Aí a gente passou pra modelagem. Próxima etapa, Higgin, que a gente tem que colocar a estrutura óssea dentro desse personagem pra ele poder se mexer. Então a gente tem um personagem com os braços abertos parado. Então a gente cria uma estrutura óssea dentro dele que esses ossos vão mexer o modelo. E aí a gente tem que criar controladores pra mexer os ossos que mexem os modelos. E aí a gente passa pra animação onde é realmente dar a vida pra esse cara. E quando a gente tem a skin, a skin de um personagem a gente já tem as animações prontas. A gente tem um Hig que a gente precisa adaptar porque o Hig é a parte da estrutura óssea que a gente precisa adaptar porque nem sempre tudo que tem no personagem padrão tem na skin. Às vezes ele tem um tecido a mais, às vezes ele tem coisa a menos. Então a gente adapta, mas em suma as animações que a gente tem já funcionam. A gente só precisa adaptar e não criar do zero. Daí ir pro jogo a gente dá um tapinha nos VFX também pra deixar um pouquinho diferente o VFX do padrão e a gente joga no jogo, põe no jogo e se diverte. É, amigos, o pessoal acha que é coisa fácil. Eu já tô aqui cansado só de ouvir. E eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar não, mas você não falou de tal etapa da implementação. O que é? 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 Tadinho. Ah, show de bola. E, Cammy, você... Falando de IKEA, né? Você começou fazendo várias coisas diferentes aqui na Kinship e até você se encaminhar pra essa área de concept, de ilustração, de desenho que é mais a sua praia. Você... Que recomendação que você dá pra uma pessoa que tá querendo entrar nesse mercado e que gosta de arte, né? Que tem esse apego maior com arte, mais... Que de repente tá estudando jogos no geral, né? O que você acha que é uma dica boa pra quem quer seguir esse caminho de concept, ilustração? Eu acho que depende da pessoa em si. Porque... Que nem... Eu quis pegar um caminho mais... Eu não vou dizer rápido, mas mais acessível pra eu conseguir entrar na minha área porque, assim, a indústria de jogos pra artistas aqui no Brasil é um pouco difícil. Um pouco, acho que não. Acho que até é bastante difícil. Tipo, você só consegue... É um pouco difícil ter oportunidades, tanto que eu conheço bastante amigos, assim, que lutam até hoje. Então, tipo, vai depender porque você pode ter duas escolhas. Ou você tenta mais acessível que você vai ralar porque, tipo, você vai começar em área que você não gosta ou, tipo, não tem tanto interesse. Eu já achava um pouco interessante que eu gostava. Então, eu falei, ah, vou aproveitar, vou unir o bom ao da hora. Então, eu fiz os dois e aí eu falei, ah, beleza, eu vou fazer isso. E aí, eu falei, olha, eu preciso de estágio. Eu preciso de não sei o quê. Ah, vou, então, vou mostrar o que eu tenho e eu vou tentar provar pras pessoas que eu posso mais que isso. Então, eu quis seguir esse caminho que foi mais doloroso, em aspectos de você não estudar só o que você gosta. Mas as pessoas que gostam de só desenhar também elas podem seguir com desenho. Claro que é coisa de treino de muito tempo. Sempre treinar, sempre tentar ter networking, conversar com as pessoas novas, sempre fazer contatos com pessoas porque um dia vai existir uma oportunidade. E, assim, é difícil porque em alguns momentos você vai perder um pouco de esperança, você vai ficar um pouco perdido, mas isso sempre vai acontecer. É um trabalho diário mental de, assim, quem sabe o próximo dia, mas você sempre vai trabalhar bastante caso você queira só ficar só em arte. Mas a dica que eu dou é veja que é melhor pra você. Estudar bastante ou então começar com outras áreas. Aí é o que depende. E acaba que você saber um pouco de cada área meio que, né, é um caminho também, hoje em dia, mais do que nunca, né, é difícil você saber uma coisa só, né. O Will, por exemplo, descobri esses dias que o Will é jornalista. o cara é jornalista agora, o cara é... Puxa vida. Como que isso aconteceu? Pois é, eu sou do interior de São Paulo E da minha cidade aqui Não tinha muita opção Também vale colocar aí Que eu sou um pouquinho mais velho que o resto da equipe Então há muito tempo atrás Quando eu fui entrar na faculdade Como eu gostava muito De produção, de arte Eu não sabia necessariamente O que focar na faculdade Para fazer isso E não sei porque passou na minha cabeça Que o jornalismo seria uma maneira De eu trabalhar com alguma coisa Audiovisual Sim, jornalismo é Mas eu tinha Jornalismo e publicidade para escolher Eram as faculdades que tinha aqui O curso de rádio e TV, que era o que eu gostaria Ele acabou no ano Em que eu passei no vestibular Então aí eu escolhi jornalismo Mas foi excelente Para mim, porque Eu aprendi a fazer audiovisual Porque eu trabalhei, eu estagiei Quase três anos no laboratório de rádio e TV Onde eu fazia tudo Dentro do laboratório Edição de vídeo, de áudio Revelar foto Gravação de externa Aí eu comecei a fazer animação E conheci um professor que era Vidrado em animação Eu fiquei muito amigo dele Meu TCC foi com ele Para mostrar como animação Agrega ao jornalismo E aí Graças a isso Eu me tornei animador Que foi onde eu entrei no mercado de jogos E fui crescendo E estamos aqui agora Encurtando bastante essa história aí Faltou mais uma coisa, hein, Will? Ator É, então É, então é essa ainda, né? Foi nessa também, Will? Que entrou essa Essa expertise aí Nessa de jornalismo De rádio e TV Não, foi Eu sempre gostei De atuar Gostei de teatro Mas foi quando eu já era animador Eu já trabalhava Inclusive com jogos Na época eu trabalhava Um pouco com jogos Um pouco com animação Para vídeo também E E eu já gostava de teatro E eu quis Unir o bom Ao da hora Yes Yeah É É justamente isso Eu quis fazer alguma coisa Que eu já gostava E que ia me ajudar, né? Porque O que um animador faz? Eu como animador Tipo Eu manipulo o corpo De um personagem Para dar vida para ele O que um ator faz? Ele manipula O seu próprio corpo Para dar vida a um personagem Então eu fui estudar teatro Para unir Tipo Animação e teatro As duas coisas são a mesma coisa Um Você está atuando Através de um boneco Outro você está atuando Com você mesmo Então Eu fui fazer isso Para me ajudar na carreira E um Pequeno outro detalhe É que eu sempre quis também Atuar como dublador E para você ser dublador Você precisa ser ator primeiro Sim É Não só pelo papel Pelo DRT Que você tem que ter um DRT Para dublar Mas sim Porque você precisa ser um ator Para conseguir Dublar E passar Passar As nuances Que um ator Está fazendo lá No cinema Na série E você tem que Em poucos Poucos segundos Tipo Você lê uma frase Enxergou O vídeo E você tem que atuar Em cima dele Você tem que saber atuar Você não pode Chegar sem ser um ator Sem entender Sem compreender De interpretação E conseguir Passar a emoção Através da sua voz Em cima de alguém Que já está atuando Então você tem que saber O que está fazendo E aí eu uni Essas três coisas Tipo animação Teatro E dublagem E Suave É isso aí É isso gente Essa é a dica do Will Se você quiser ser um vídeo De criação São esses três pilares Super fácil Super tranquilo Super 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 Tem muito mais coisas Envolvido Brincadeira Brincadeira Eu acho muito É muito legal isso Porque a gente Ainda mais No dia de hoje Realmente você saber Fazer um pouco de tudo É claro Tendo a sua especialidade A sua área nativa Digamos assim Mas realmente É muito importante A gente estar Capacitado Para se virar Em várias situações Seja na indústria de jogos Seja fazendo games Seja em qualquer outro mercado Realmente é muito importante isso E é muito legal ver Exemplos Totalmente diferentes De gerações diferentes Mas que também Compartilham Dessa Dessa mesma Filosofia De Saber mais ou menos Não saber só fazer o seu Saber meio que Como se virar Em mais de uma situação E bom O papo era sobre skins Que coisa louca Vai Paula Paulinha Fala alguma coisa de skins Que a gente está falando De outro assunto Outro assunto Bom Eu tenho na verdade Uma pergunta De curiosidade Sobre a skin Do Zakar De verão Porque ele É um felino Ele é um felino E ele é um salva-vidas Então Ficou meio Eu fiquei tipo Ele vai salvar mesmo Ou é só para ser Maldoso Zakar é muito esperto Porque Uma vez que a gente tem Um ambiente Onde todo mundo Vai estar na água Quem é a pessoa Que menos entra na água É o salva-vidas Ele só entra Quando precisa Ele não vai se divertir É só quando precisa Que ele entra Já com a boia Para não ir muito fundo Também Salva a vida E volta para a areia A pose de vitória Dele inclusive Ele está Eu não sei se Ele está com medo É uma coisa Essa que é a ideia Ele está assustado No coqueiro Assim Com medo da água Ou é alguma outra Coisa que eu não peguei Ali É exatamente isso Que salva-vidas Palseta Hein Zakar Rapaz Ludibriando Todos os guardiões Pensando na índole Na lore do Zakar Ele também não está Muito afim de salvar É verdade É verdade Porra Vilão Grande vilão Show de bola Gente Olha Esquecemos de falar De algum assunto Eu acho que nós Nós abordamos Toda a pauta Designada a este episódio Do Skydome Show Nós falamos De tudo Recomendamos Até o que a galera Tem que estudar aí Para entrar no mercado De games E de artes Então É isso Will Algum insight Poderosíssimo Da sua vasta carreira Que a gente pode agregar Ao nosso Assunto Skins do Skydome Todo esse processo criativo Que passa por várias mãos De artistas De várias áreas diferentes Que todos Têm um dedinho Muito especial No processo De criar De dar asas À imaginação E de situar Os nossos personagens Em eventos Tão diferentes Mas que ainda assim Mantenham a essência De cada um dos personagens Qual que Para você Qual que é o grande barato De poder fazer skins E fazer versões novas De personagens Que a gente já conhece Há algum tempo O insight Para se trabalhar Com isso Eu vou parafrasear O grande filósofo Etebilu Que é Busca em conhecimento Vale muito a pena Você Está sempre aprendendo Está sempre aprendendo Alguma coisa diferente Que vai sempre agregar Mesmo que é Mesmo que é para você Trabalhar Num nicho Pequeno Focado Você aprende Alguma coisa De um outro lugar Que vai te dar Um insight Para fazer a sua função Aqui E aí Você disse Tipo Ah Para virar um head Da equipe de criação São esses três pilares Eu digo Mas tipo É legal você conhecer Um pouquinho De cada coisa Porque eu era um animador Que eu sabia tudo Sobre a animação Ali dentro Da minha caixa E aí quando eu virei O head da equipe Aí eu começo Ter que olhar Não só para a animação Mas para a modelagem Para a concept Eu preciso olhar Para VFX Eu preciso olhar Para UI, UX Que é o design De interface Eu preciso entender Um pouco da programação Também Porque tudo que a gente Cria na arte Vai ter que ser implementado Então precisa Conhecer Você não precisa entender De tudo Mas você precisa saber Como as coisas funcionam Você precisa Ter uma noção Para fazer as coisas Realmente funcionarem Porque se eu fizer errado Aqui vai dar errado Na próxima etapa Aqui vai dar pior Ainda na outra Então só conhecer um pouquinho Então busquem os conhecimentos E tem Bilu Sempre sobre as coisas Exatamente E por isso Desculpa O grande barato De se criar skins Meu É criar skins É Porque Por exemplo Eu não sei Se todo mundo sabe Eu tenho Um acerto carisma Uma certa paixão Pelo Igor Não sei porquê E ele tem uma skin Que é de rei Que foi do primeiro Battle Pass É É muito bacana isso Porque o Igor Em suma Ele é um menino Um prodígio Da Guarda Real É um Menino novo Que domina As técnicas De espada Shin E se destaca Dentro do Exército Do Exército Real E sempre muito Honroso E defendendo A Talon E tudo pelo rei Pelo rei E E aí De repente A gente faz uma skin Onde ele se tornou O rei Aí você pensa Na monarquia Assim Que a A coroa É passada De Por gerações De pai pra filha Sempre dentro da família E esse menino prodígio Obviamente não é um príncipe Então ele ganhou a coroa Por honra Ao mérito Então Você Faz uma skin E você transforma aquele personagem Numa outra coisa Que ele poderia ser também A gente tem o Marcos Que ele é O protetor de Atalan E a gente tem uma skin dele Que é um E se O Marcos fosse Tivesse nascido em Dome Como que ele seria Então a gente Vê outras nuances Do mesmo personagem Assim É É legal A gente vai criando universos Dentro da cabeça Isso é É o grande barato De criar as skins Massa E você O Marcos O que você acha? Ai desculpa O Will Só ia falar Não O Marcos Todo cheio De armadura E aí Meu Vai curtir o verão O cara aparece Com uma camiseta aberta Shortinho curto Chinelo Baita shape É o Máximo E você O que você acha Desse processo De fazer skins? Eu Eu gosto muito Porque A gente consegue explorar Muitos universos Que Trabalhando a gente Não Explorasse Só Basando Só no Sky Dome E tudo que tem Então a gente pode pegar Temas e temas Que É São muito divertidos De serem criados Serem desenvolvidos Por toda a equipe E É que nem o Will Falou Realmente Tipo Que nem E se o Marcos Fosse aquilo E se É Sei lá É Algum personagem Fosse Viver em um outro universo Que não fosse o Sky Dome Fosse Não sei Um steampunk Assim Como é que seria? Então É muito legal Pensar Como é que seria Esses personagens Inseridos em outros universos Com outros tipos Estilos de vida E assim Outros tipos de Visuais E tudo mais Então É Uma das partes mais divertidas Pra falar a verdade Eu confesso que eu nunca tinha pensado Nisso que eles falaram E é Muito interessante É como se A cabeça começa a imaginar Várias histórias Que os campeões Podiam estar fazendo Se fossem outras coisas É Muito interessante É quase um multiverso O negócio E agora Vocês falaram Isso eu fiquei pensando Na verna Eu não Não chega a ser Uma skin de carne Mas eu fiquei pensando Na verna humana E agora Eu acho que eu não vou dormir Essa noite Vocês já pensaram Nisso também A gente já pensou Pode ter certeza Eu não vou dormir Ai gente Maravilha Show de bola Então Muito obrigado Will Lopes Nosso líder de criação Da Kinship A Kami Camila Naomi Nossa concept artist Do Skydome Também Pessoal É isso Mandem suas perguntas Caso vocês tenham Mais alguma pergunta Sobre esse assunto Sugiram temas Para de repente A gente fazer Os próximos programas A gente vai voltar A fazer o Skydome Show Agora com força total Novos assuntos Novos formatos Também Por que não Quem sabe E sigam a gente É uma comunidade Onde ainda tem Mais uma skin De parede Exclusiva Que vocês podem ganhar Outro ícone Além de prêmios físicos Então Joguem bastante Que a gente Vê vocês na arena É isso aí pessoal Muito obrigado Até uma próxima Valeu pessoal Valeu Tchau Tchau